Olá pessoal, mais uma vez aqui para gravar um vídeo de comprinhas para vocês. Essa é a 19ª parte, então quem gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. Ignorem a mesma blusa que eu tirei o dia para gravar vídeos, então vamos lá. Nós ganhamos esse aparelho de jantar da minha professora de massagem, do tempo que eu fiz o meu curso no Senac, aqui em Maceió. Só que, como ela não pôde comparecer ao nosso chá, ela nos deu dinheiro para efetuar a compra do que eu havia pedido a ela. Então, foi esse aparelho de jantar. Ele custou R$110,00 na época, vem 20 peças, certo? São quatro pratos rasos, quatro fundos, quatro de sobremesa e quatro xícaras com pires. Eu vou abrir para mostrar a vocês, que eu sei que vocês gostam com riqueza de detalhes, então eu vou focar só no aparelho de jantar, para ficar mais bonito, mostrando cada pecinha para vocês, o prato fundo, tudo arrumadinho direitinho, certo? Então, pessoal, eles vieram assim, nessas caixinhas. Isso aqui está assim, porque no dia que nós compramos, a gente tinha que abrir para ver se não veio nenhuma peça danificada, certo? Aqui na nossa cidade, nós compramos no hiper bom preço. E eles vêm assim. Vêm com esse... proteção de um para o outro, né? Esse aqui é um pires. Certo? Eu achei a coisa mais linda esses detalhes. Eu não era muito chegada floral, vou garantir a vocês, vou confessar para vocês, não era muito chegada floral. Mas essa estampa aqui me conquistou pelas cores. Esse azulzinho com rosinha, bem delicado, me lembrou muito, muito, muito uns pratos que a minha avó tinha na minha época de criança. Certo? Esse aqui é o prato para sopa, que é o prato fundo. Para caldos, sopas, certo? Deixa eu pegar aqui agora. Esse aqui é o prato para sobremesa. Certo? É o prato de sobremesa. Esse aqui é o prato raso, que é o maior prato que tem. Certo? Todos eles são a mesma estampa, só mudam o tamanho e o formato. Certo? É o prato raso. E a xícara. Não sei se vai conseguir focar para vocês, por conta do reflexo. Certo? Então, esse é o meu aparelho de jantar. Minha professora sabe que eu amei. No dia que eu comprei, eu tirei foto, mandei para ela. Tudo direitinho. Ela viu. É a coisa mais linda do mundo. Eu vou guardar com muito carinho. Que é uma pessoa muito especial para mim. Certo? Mas é uma pessoa que eu conheci com pouco tempo. E me cativou muito por ser minha professora. Hoje no dia é minha amiga. Então, eu agradeço muito a ela. Ela sabe que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Então, esse é o meu aparelho de jantar. Certo? Pode ser usado no dia a dia. Pode ser usado em dados especiais. Vai de você. Não importa. Isso não importa. Certo? Vai de você. Eu vou usar no dia a dia. Quando eu não quiser usar no dia a dia, eu uso o meu jogo de quatro pratos quadrados que eu comprei. Já mostrei para vocês. Certo? Ele é dessa marca aqui. Que eu não sei chamar. Dá para focar aqui a marca? É dessa marca. Aparentemente, a qualidade é muito boa. Pelo preço também, né minha gente? R$110,00 em 20 peças no aparelho de jantar. Foi mega barato. Certo? Eu gostei muito mesmo. Amei. Agora, eu deixo vocês com a imagem e vou voltar para mostrar o meu jogo de panelas. Então, pessoal. Esse aqui foi o jogo de panelas. Que nós ganhamos da tia do meu esposo. Ela é a esposa do tio dele, mas a gente considera ela a tia dele. É dessa marca Gibson Home. Vem quatro peças. Uma caçarola com tampa. Panelas com tampa e uma frigideira yoke. Eu vou mostrar, abrir e mostrar para vocês. Foi presente do nosso chá. Porém, na época, nós fomos fazer compras no Hiper. E eu vi desse kit lá. E nós vimos se foi R$200,00 ou R$300,00. Acho que foi R$200,00 e alguma coisa. R$400,00. R$200,00 e pouco. Entre R$200,00 e R$300,00. Certo? Mas, quem comprou, não sei quanto pagou, né? Pode ter pago mais, pode ter pago menos. Não importa. Não sei. Foi presente, né? Deixa eu abrir aqui, que é ruimzinho de sair isso aqui para vocês. Os presentinhos, pessoal, do nosso chá acabaram. Só tem mais um. Que eu não sei quando eu vou mostrar para vocês. Provavelmente, eu acho que eu só vou mostrar quando a gente já estiver na nossa casa. Que eu mostro para vocês, certo? Então, eu amei, amei. No chá, na época do chá, eu coloquei que eu queria um conjunto de panela inox. Mas, eu juro a vocês, eu nunca pensei que seria um jogo tão chique desse jeito. Juro a vocês. Até porque eu nunca tive. Quando a gente casou, nós temos um muito bonito que eu gosto também, que a minha mãe que me deu. Mas, não era inox. Certo? Deixa eu abrir aqui. Porque a caixa é grande. E o espaço aqui é pequeno. Para poder eu me... Vou comover para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu sei que muitos youtubers têm o costume de mostrar só uma panela. Mas, eu sei que assim como, pelo menos, eu gosto de ver peça por peça. Então, eu vou mostrar cada uma para vocês. Certo? A primeira peça é essa aqui. Eu vou tirar do plástico para mostrar. Essa aqui, eu acho que é a caçarola. Gente, olha o tamanho dessa panela. Que coisa mais linda. Isso aqui é muito amor. Sério. É muito amor. A tampa é de vidro. Eu tenho uma frigideira com tampa desse mesmo estilo. Então, é muito linda. Nesse formato meio diferente. Ela é meio como se fosse... Tivesse uma barriguinha assim, ó. Bem diferente. Certo? Esse buraquinho que tem aqui na tampa é para sair o vapor da comida, para que você não precise estar destampando. Porque algumas pessoas que fazem gastronomia dizem que não é muito bom estar abrindo a tampa do alimento que você está fazendo para não perder o sabor. Não sei. Alguma coisa do tipo. Então, a tampa é assim. A caçarola é assim. Aqui embaixo vem a marca. Não sei se vai conseguir focar. Essa é a primeira. Essa aqui é a com cabo. Com o mesmo design. Certo? É linda, linda, linda. Olha o cabo. O cabo, a parte do cabo. Tem essa outra aqui. Essa aqui, gente, a gente cuidando, não raspando com esses talheres maiores de alumínio, essas coisas assim, cuidando com colheres de espátulas de silicone, de nylon, colheres de bambu, de pau, essas coisas de madeira, essa aqui durou o resto da vida. Certo. E... Essa eu acho que é a frigideira. Sim. É, frigideira. É, frigideira. Que é a frigideira yoke, que é aquele estilo que tem na Tramontina, mas outras marcas estão aderindo a esse estilo de frigideira, porque elas são mais altas. Tanto dá pra você, ó, bem alta. Tanto dá pra fazer fritura, como dá pra fazer coisas cozidas. Dá pra fazer o que você quiser. Certo? Então, elas ficam assim. Deixa eu ver se dá pra mostrar todas a vocês. Essas duas, acho que não vai dar, não. Essa aqui... Deixa eu ver se dá. Ela fica assim. É linda demais. Essa aqui eu vou guardar pra minha vida. Foi da família e tal. Eu sei que foi um presente dado com muito carinho. Na época ela tava até operada, recém-operada. Nem ia poder comparecer ao chá. Mas fez um esforço e compareceu ao nosso chá. Assim como a minha mãe, assim como a minha sogra. Pessoas que não iam poder comparecer e fizeram questão de comparecer no nosso chá. Esse só tem mais um presente. Foi do chá. E futuramente eu mostro a vocês. Tem muitas coisas que eu quero fazer aqui no canal. Inclusive referente ao nosso chá. Tem convites que foi nós mesmos que fizemos. A saia da mesa. Enfeites. Lembrancinhas. Tudo. Absolutamente tudo foi nós que fizemos. Eu quero mostrar pra vocês como vocês podem se organizar. Pra vocês fazerem e economizarem bastante. Porque se a gente fosse mandar outras pessoas fazerem tudo o que a gente queria. Não ia dar pra fazer. Em questão financeira. E a minha mãe nos ajudou bastante. Foi ela que nos deu o nosso chá. Minha sogra também ajudou bastante a gente. Então eu agradeço a elas imensamente. Elas sabem que eu a amo pro resto da minha vida. Minha sogra é... O povo diz, ah, minha segunda mãe. Não. É uma mãe pra mim. Então eu agradeço muito. Por todo mundo que veio no nosso chá. Que futuramente possa estar vendo esse vídeo. Eu quero agradecer de coração. Aos que vieram. Aos que não vieram e se justificaram. Porque também tem isso, né? Nós fazemos festa. E muita gente não tá nem aí pra gente. Não dá nenhuma satisfação. E isso machuca bastante. Às vezes tem gente que pensa que não. Mas machuca. Certo? Então eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer também aos mais de 240 inscritos no canal. Que o canal só vinha crescer. Porque o canal não é só meu. É nosso. E eu escuto tudo que vocês me falam. Que vocês me pedem. Então quem gostou desse vídeo. Curte. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. E até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho